A opinião sem medo A crise grave dos presídios e a Paraíba O cenário de turbulência nos presídios brasileiros vai se aguçando A cada dia a situação piora E a gente não tem previsão de onde vamos chegar Muitos presídios em ebulição Depois da carnificina em Manaus, em Natal Qual será a próxima? E o que se denota agora é o elevado nível de organização Dos grupos criminosos que estão presos E que tem grande força do lado de fora Os incêndios em Natal, dos ônibus, é só um reflexo E se isso começar a ocorrer no país inteiro Com as estruturas internas destruídas dos presídios Não tem vaga para colocar todo mundo Qual a saída? Colocar estes presos dentro do presídio E disputar a polícia em torno para apenas evitar que eles fujam? O Estado faliu Faliu, perdeu o controle Daqui que vão construir novos presentes Porque esse dinheiro foi liberado agora Vai demorar muito Vamos sofrer muito com essa crise Está expondo o país para o mundo de forma degradante Solução a médio prazo não existe E agora com a chegada das forças armadas O que é que se pode esperar? Confrontos? Coisa boa não é As nossas forças armadas não foram treinadas para isso Mas tem que agir Ficar o Estado todo temendo os presos Seria um desgoverno total Se você me perguntar O que é que vai ocorrer daqui para frente? Coisas boas não são E onde é que a Paraíba entra nesse contexto? Um dos grupos O Al-Qaeda É citado pelos grupos organizados Os 80 grupos criminosos organizados Tem um da Paraíba A gente pode crer que a Paraíba vai sofrer Com esses confrontos Al-Qaeda contra os Estados Unidos Não, eu não acredito Vamos ter problemas Porque os presos estão querendo cobrar direitos Direitos que lhe faltaram durante muitos anos Agora É bom ter cuidado Os nossos presos podem ser contaminados Com influências De outros grupos E aí o bicho pode pegar Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião Esta é a minha opinião E aí o bicho pode pegar O que é que vai acontecer E aí o bicho pode pegar É a minha opinião É a minha opinião E aí o bicho pode pegar